Ah, Fox Eyes, levantar a cauda da sobrancelha. Todo mundo pede agora, virou de novo a grande vedete, a novidade. Agora, tem gente que tá abusando. Tô vendo pessoas puxarem tanto a cauda da sobrancelha que tá parando quase na raiz do cabelo. Tá chegando perto da orelha. Tá ficando estranho, pessoal. Tenha um bom senso. Agora, voltando para o que realmente importa, levantar a cauda da sobrancelha é algo muito importante. Tanto para homens como principalmente para mulheres. Usando o bom senso, colocando o lugar certo, esse leve escorregamento e desabamento aqui da cauda da sobrancelha faz muita diferença. E incomoda a maioria das pessoas. Fica chato. Realmente é um sinal do envelhecimento. E essa técnica chamada Fox Eyes, que a dermatologia começou a empregar agora em 2020, tá fazendo bastante diferença. E ela é uma somatória de alguns procedimentos. Como é que a gente levanta a cauda da sobrancelha? A gente tem cinco maneiras de fazer isso. Uma delas é a cirurgia. Então vamos colocar essa de lado, porque se fosse cirurgia, você não estaria vendo esse vídeo, você não estaria nesse canal. Procura um bom cirurgião plástico. Ele faz um brown lift, ele faz um mini lift, ele faz um lift. Ele tem algumas técnicas que ele pode utilizar para subir a cauda da sobrancelha, junto com outras estruturas ou não. Agora, se não for cirurgia que você busca, a gente levanta isso de quatro maneiras. A menos eficiente em pacientes mais velhos é a aplicação de toxina botulínica. A aplicação de botox levanta um pouquinho a cauda da sobrancelha, dá um leve arqueamento, fica bonito, mas funciona melhor em pacientes jovens que têm pouca queda da sobrancelha. Número um, aplicação de toxina botulínica. Número dois, aplicação de pequenas doses de preenchimento. Quando a gente trata uma região que vai afundando com a idade, aqui, a têmpora, e também um pouquinho logo acima da cauda da sobrancelha, isso ajuda como se fosse esticar uma bixiguinha que está murcha, a gente sopra, ela estica, infla e sobe um pouco a cauda da sobrancelha. Então, os preenchimentos, os MD-Codes e a novíssima e fantástica técnica chamada Delta Lifting, desenvolvida em São José do Rio Preto, de novo, mais uma gigantesca inovação na dermatologia, feita por brasileiros, por dermatologistas fantásticos, também ajuda a levantar a cauda da sobrancelha. Falando de toxina botulínica, falamos de preenchimento. Terceira forma, ultrassom microfocado. Quando a gente utiliza máquinas como Ultera, Ultraformer, Acutite, ultrassom microfocado de alta intensidade, ele causa uma contração da estrutura musculoponeurótica, que está nessa região, além de uma melhora na estrutura da pele, dermo e subcutâneo. Então, o ultrassom microfocado é a nossa terceira forma de levantar a cauda da sobrancelha. E a quarta são os fios de sustentação, que têm vários tipos de indicação. Os fios, às vezes, eles passam no ponto, às vezes eles derrubam a pele, é dolorido para passar, e os resultados normalmente são médios. Tem pessoas que adoram, mas não é a maioria. A maioria prefere as técnicas anteriores. Então, quando a gente fala de Fox Eyes, nada mais é do que uma combinação de técnicas. E quais delas a gente vai usar no seu rosto? Não dá para saber. Cada rosto é um rosto. Cada tipo de pessoa merece uma intervenção que é específica e é tailor-made, ela é feita para o seu rosto. Procure um bom profissional, discuta essas opções, veja o que ele te sugere e siga a orientação. Boa sorte! Are you all about beauty, aesthetics, Botox, advanced injections? Injector's Club Exclusive. New clinic in Sao Paulo, Brazil, attends to your every need. Injector's Club is welcoming top clientele from Brazil and around the world. Injector's Club. World-class beauty. 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 World-class beauty.